Olá pessoal, seja todos bem-vindos. Inscreva-se no canal Simulado Detran Online para não perder o próximo vídeo. Obrigado, vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1, qual é a placa parada obrigatória? Vejam as alternativas, vejam as placas e a alternativa correta é a letra letra A. Marque a letra A. Esta placa pare é a placa parada obrigatória. Questão 2, qual é a placa dê a preferência? Vejam as placas, marque uma das alternativas e a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa dê a preferência. Questão número 3, qual é a placa? Sentido proibido. Vejam as placas, vejam as placas e a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa sentido proibido. Veja que tem uma proibição. E essa placa aqui tem uma seta para cima, chama-se sentido proibido. Questão 4, qual é a placa proibido virar a esquerda? Vejam as placas e a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Esta é a placa proibido. Veja que tem uma proibição e a placa indica a esquerda. Então é proibido virar a esquerda. Questão 5, qual é a placa proibido virar a direita? Veja as placas, marque uma das alternativas e a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Proibido virar a direita. Veja que agora a proibição é para virar a direita. Veja aqui que a placa indica virar a direita. Questão 6, qual é a placa proibido retornar a esquerda? Veja as placas e a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa retornar a esquerda. Veja que aqui ela está retornando a esquerda. Então é proibido retornar a esquerda. Proibido por causa do sinal de proibição. Questão 7, qual é a placa proibido retornar a direita? Veja as placas e a alternativa correta é a letra B. B. Marque a letra B. Proibido retornar a direita. Veja que agora está proibido retornar a direita. Questão 8, qual é a placa proibido retornar a direita? Veja as placas e a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Proibido estacionar. Veja que essa letra aqui é uma letra E de estacionar. E aqui é o sinal de proibição. Então é proibido estacionar. Questão 9, qual é a placa? Estacionamento regulamentado. Veja as placas e a alternativa correta é a letra C. E marca a letra C. Estacionamento regulamentado. Então, esta placa com a letra E. Vamos à próxima questão. Questão 10, qual é a placa proibido parar e estacionar? Vejam as placas e a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta placa é a placa proibido parar e estacionar. Veja que tem duas proibição. Tem a proibição. Tem a proibição de parar e a proibição de estacionar. Questão 11, qual é a placa? Proibido ultrapassar. Vejam as placas e a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa proibido ultrapassar. Questão 12, qual é a placa proibido mudar e faixa de pista de trânsito da esquerda para a direita? Vejam as placas. A alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa proibido mudar e faixa de trânsito da esquerda. Veja que está na esquerda para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 13, qual é a placa proibido mudar e faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda? Vejam as placas. A alternativa correta é a letra A. Letra B. Marque a letra B. Esta é a placa proibido trânsito de caminhões. Questão 15, qual é a placa proibido trânsito de veículos automotores? Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Esta é a placa proibido trânsito de veículos automotores. Qual é a placa proibido trânsito de veículos de tração animal? Vejam as placas. A alternativa correta é a letra B. B. Marque a letra B. Esta é a placa proibido trânsito de veículos de tração animal. Questão 17, qual é a placa proibido trânsito de veículos automotores? Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Marque a letra D. Esta é a placa proibido trânsito de veículos automotores. Questão 18, qual é a placa proibido trânsito de veículos automotores? Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa. Pedestre, ande pela esquerda. Veja que ele está à esquerda, aqui desta seta. Então é pedestre, ande pela esquerda. Questão 19, qual é a placa? Pedestre, ande pela direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marque a letra C. Esta é a placa. Pedestre, ande pela direita. Veja que ele está à direita da seta. Questão 20, qual é a placa? Circulação exclusiva de ônibus. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa. Circulação exclusiva de ônibus. Questão 21, qual é a placa? Circulação exclusiva de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marque uma das alternativas. Marque uma das alternativas. Marque uma das alternativas. Circulação exclusiva de bicicletas. É esta placa aqui. Veja que ela não tem proibição. Questão 22, qual é a placa? Ciclista, transite à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Ciclista, transite à esquerda. Veja que o ciclista está transitando do lado esquerdo. Veja que tem uma seta aqui do lado direito. E ele está à esquerda. Questão 23, qual é a placa? Ciclista, transite à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. B, marca a letra B. Esta placa é a placa ciclista. Transit, transite à direita. Questão 24, qual é a placa? Ciclista à esquerda, pedestres à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Veja que a placa agora, o ciclista está à esquerda. E o pedestre está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 25, qual é a placa? Pedestres à esquerda, ciclista à direita. Vejam as placas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Pedestres à esquerda. Pedestres à esquerda. Vejam que está à esquerda. Então, pedestres à esquerda. Ciclistas à direita. Vejam que o ciclista está à direita do pedestre. Questão 26, qual é a placa? Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Veja que tem uma proibição. Então, é proibido o trânsito de motocicletas. Veja que tem uma motocicletas. Pode ser também uma motoneta e ciclomotores. representam essas três classes aqui. Vamos à próxima questão. Questão 27, qual é a placa? Proibido trânsito de ônibus. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Aqui é proibido trânsito de ônibus. Vamos à próxima questão. Questão 28, qual é a placa? Circulação exclusiva de caminhão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa é a placa circulação exclusiva de caminhão. porque não tem a faixa de proibição. Quando não tem essa faixa de proibição, se chama exclusiva. Vamos à próxima questão. Questão 29, qual é a placa? Trânsito proibido a carros de mão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Proibido trânsito proibido a carros de mão. Vamos à próxima questão. Questão 30, qual é a placa? Sentido de circulação na rotatória. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Sentido de circulação na rotatória. Veja o que está fazendo aqui. Uma rotatória girando. As setas estão girando. Sentido de circulação na rotatória. Questão 31, qual é a placa? Proibido trânsito de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Letra A. Questão 32, qual é a placa? Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Proibido trânsito de trânsito de tratores e máquinas de obras. Questão 33, qual é a placa? Peso bruto total máximo permitido. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Peso bruto total máximo permitido. 10 toneladas. Esse T aqui significa tonelada. Questão 34, qual é a placa? Altura máxima permitida. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Altura máxima permitida. No caso, 3 metros. E uma dica? Quando essa seta está na vertical, sempre é altura máxima. Quando está na horizontal, é largura. Lembre-se disso. Vamos à próxima questão. Questão 35, qual é a placa? Largura máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra C Largura máxima permitida Veja que é 1,80m É a largura máxima permitida Veja que as setas agora estão na horizontal Questão 36 Qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta é a letra Letra D Que é peso máximo permitido por eixo Veja que aqui tem um eixo E o peso máximo permitido é 2 toneladas Esse T significa toneladas Vamos à próxima questão Questão 37 Qual é a placa? Comprimento máximo permitido Veja as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta é a letra A Letra A Letra A É o comprimento máximo permitido 10 metros 10 metros Veja que aqui tem um caminhão E é permitido Um caminhão com 10 metros Esse é o comprimento máximo permitido Vamos à próxima questão Vamos à próxima questão Questão 38 Qual é a placa? Velocidade máxima permitida Veja as placas E a alternativa correta é a letra B Marque a letra B Velocidade máxima permitida 80 km por hora Questão 39 Questão 39 Qual é a placa? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro Veja as placas E a alternativa correta é a letra C Marque a letra C É proibido acionar buzina ou sinal sonoro Quando fala proibido Sempre tem esse traço aqui na vertical Significa proibição Vamos à próxima questão Questão 40 Qual é a placa? Alfândega Vejam as placas E a alternativa correta é a letra D Marque a letra D Alfândega É esta placa Com esse traço aqui na horizontal Chama-se Alfândega Olá pessoal Sejam todos bem-vindos A mais um simulado Desta vez um simulado Sob placas de advertência Inscreva-se no canal Para não perder o próximo vídeo Meu muito obrigado E vamos iniciar o nosso simulado Questão de número 1 Qual é a placa? Curva acentuada à esquerda Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta É a letra Letra A Curva acentuada à esquerda Acentuada porque ela forma aqui um ângulo de 90 graus Forma um ângulo de 90 graus E a esquerda porque ela está à esquerda Vamos à próxima questão Questão 2 Qual é a placa? Pista sinuosa à direita Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta É a letra Letra A Sinuosa porque forma várias curvas Chama-se pista sinuosa À direita Porque a primeira curva aqui É à direita Ligue-se nisso aqui, pessoal Na primeira curva A primeira curva é à direita Questão 3 Qual é a placa? Curva acentuada em S À esquerda Vejam as placas Marque uma das alternativas A alternativa correta é a letra Letra B Curva acentuada Por que acentuada? Porque forma um ângulo De 90 graus À esquerda Porque está indo para a esquerda Vamos à próxima questão Questão 4 Qual é a placa? Qual é a placa? Cruzamento de vias Vejam as placas Marque uma delas E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Cruzamento de vias Veja que esta placa Forma um cruzamento Ela tem a forma de cruz De cruzamento Aqui o nome já Fala cruz Vamos à próxima questão Questão 5 Qual é a placa? Pista irregular Vejam as placas Marque uma das alternativas A alternativa correta é a letra D Marca a letra D Irregular Veja que a pista aqui Ela forma altos e baixos Por isso se chama Pista irregular Vamos à próxima questão Questão 6 Qual é a placa? Saliencia ou lombada Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta é a letra Letra A Marca a letra A Saliencia ou lombada É esta placa que forma Essa saliencia Também chamada de lombada Vamos à próxima questão Questão 7 Qual é a placa? Via lateral à direita Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta é a letra Letra B Via lateral à direita Via lateral é esta via aqui E ela está à direita Vamos à próxima questão Questão 8 Qual é a placa? Junções sucessivas contrárias Primeira à esquerda Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta é a letra Letra A Junções sucessivas contrárias Sucessivas porque tem várias junções Tem uma aqui abaixo E outra acima Primeira à esquerda Porque esta aqui primeira Está à esquerda Vamos à próxima questão Questão 9 Qual é a placa? Aclive acentuado Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta é a letra Letra A Aclive acentuada Aclive é a subida Veja pessoal que o automóvel está subindo Acentuado é porque ele é muito inclinado Muito alto aqui o aclive Então chama-se aclive acentuado Vamos à próxima questão Questão 10 Qual é a placa? Estreitamento de pista ao centro Vejam as placas E a alternativa correta é a letra Letra A Estreitamento de pista ao centro Já está dizendo estreitamento Veja que aqui Ela é estreita E ao centro Porque estreita do lado esquerdo E também do lado direito Então chama-se Estreitamento de pista ao centro Vamos à próxima questão Questão 11 Qual é a placa? Curva acentuada à direita Vejam as placas Marquem uma das alternativas E a alternativa correta É a letra Letra B Marca a letra B Acentuada Acentuada A direita Veja que ela está à direita Acentuada porque ela forma um ângulo de 90 graus Ela está à direita Vamos à próxima questão Questão 12 Qual é a placa? Pista sinuosa À esquerda Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Pista sinuosa Porque várias curvas Chama-se sinuosa À esquerda Porque a primeira curva aqui É à esquerda Então chama-se curva sinuosa À esquerda Vamos à próxima questão Questão 13 Qual é a placa? Curva acentuada Em S À direita Vejam as placas Marquem uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C Curva acentuada Em S Veja que ela forma um S E acentuada Porque aqui forma um ângulo De 90 graus Em S Porque ela forma um S Veja que esta curva forma um S Vamos à próxima questão Questão 14 Qual é a placa? Bifucação em T Vejam as placas E a alternativa correta E a alternativa correta É a letra D Marca a letra D Bifucação em T Veja que Já forma aqui A placa A letra T Então O nome já está dizendo Bifucação em T Vamos à próxima questão Questão 15 Qual é a placa? Via lateral À esquerda Vejam as placas Marquem uma das alternativas E a alternativa correta E a alternativa correta É a letra Letra A Marca a letra A Via lateral À esquerda Lateral É esta via aqui Pessoal E está indo Para a esquerda Vamos à próxima questão Questão 16 Qual é a placa? Depressão Vejam as placas Marquem uma das alternativas E a alternativa correta É a letra B Marca a letra B Depressão É esta Placa aqui Pessoal Que tem esta baixada aqui Chama depressão Vamos à próxima questão Questão 17 Qual é a placa? Declive acentuado Vejam As placas Marquem uma das alternativas E a alternativa correta É a letra Letra C Declive Declive É a descida Veja que o automóvel está descendo E acentuado Porque é uma descida Muito inclinada Então chama acentuado Declive acentuado Vamos à próxima questão Questão 18 Qual é a placa? Estreitamento De pista À esquerda Vejam as placas Marquem uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Estreitamento De pista À esquerda Veja pessoal Que aqui Estreita-se À esquerda Então Chama Estreitamento De pista À esquerda Vamos à próxima questão Questão 19 Qual é a placa? Estreitamento De pista À direita Veja as placas Marquem uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Estreitamento De pista À direita Veja pessoal Que agora O estreitamento Aqui agora É a direita Veja aqui Está do lado direito Estreitamento De pista À direita Vamos à próxima questão Questão 20 Qual é a placa? Alargamento De pista À esquerda Veja as placas Marquem Uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Alargamento De pista À esquerda Veja pessoal Que aqui A pista Vai se alargar À esquerda Então Chama-se Alargamento De pista À esquerda Questão 21 Qual é a placa? Alargamento De pista À direita Vejam As placas Marquem Uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Alargamento De pista À direita A dica Pessoal É sempre Começar Olhando A placa Aqui No início De baixo Para cima Então Aqui Começava Estreito E aqui Veja aqui Havia um alargamento Então É alargamento De pista À direita Vamos À próxima Questão Questão 22 Qual é a placa? Ponte Estreita Vejam As placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Ponte Estreita Veja aqui Esta placa Começa Com A pista Larga E Ela vai Estreitar Aqui Dos dois lados Depois Ela vai Ficar Larga De novo Esta placa Significa Ponte Estreita Vamos À próxima Questão Questão 23 Qual É a placa Bifurcação Em Y Vejam As placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Bifurcação Em Y Veja aqui Está falando Aqui Em Y E a placa Que forma Um Y É esta placa Aqui Cuidado Aqui Não marcar A letra B Aqui É uma Pegadinha Esta placa Aqui É Em troncamento Oblico À esquerda Então A alternativa Correta É a letra A Vamos À próxima Questão Questão 24 Qual É a placa Em troncamento Oblico À esquerda Vejam As placas E a alternativa Correta É a letra B Marque a letra B Em troncamento Oblico À esquerda Veja aqui Aqui temos Um troncamento Oblico À esquerda Porque Está Para À esquerda Vamos À próxima Questão Questão 25 Qual É a placa Em troncamento Oblico À direita Veja As placas Veja As alternativas Marque Uma delas A alternativa Correta É a letra Letra C Marque A letra C Em troncamento Oblico Oblico À direita Veja Aqui Aqui temos O entroncamento Está Indicando Para O lado Direito Vamos À próxima Questão Questão 26 Qual É a placa Junções Sucessivas Contrárias Primeira À direita Vejam As placas E a alternativa Correta É a letra Letra C Junções Sucessivas Contrárias As junções São essas Pistazinhas Menores Aqui Laterais Elas são Sucessivas E contrárias Primeira À direita Porque Veja que a primeira Aqui De baixo Para cima É À direita Vamos À próxima Questão Questão 27 Qual É a placa Interseção Em círculo Em círculo Veja as placas E a alternativa Correta É a letra A Marca É a letra A Interseção Em círculo Esta placa Aqui Com estas setas Formando Um círculo Vamos À próxima Questão Questão 28 Qual É a placa Confluência À esquerda Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra B Marca A letra B Confluência À esquerda Cuidado Não marcar A letra D Aqui É É entroncamento Oblíquo À esquerda Confluência Fica Ao contrário Veja que É a esquerda Também Mas Está Ao contrário Então Chama Confluência À esquerda Vamos 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 À próxima Questão Questão 29 Qual É a placa Confluência À direita Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Confluência À direita Veja que É diferente Do entroncamento Entroncamento Está Para cima Já Confluência Está Para baixo Vamos À próxima Questão Questão 30 Qual É a placa Semáforo À frente Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Esta placa Aqui É a placa Semáforo À frente Questão 31 Qual É a placa Ponte Imóvel Veja as placas E a alternativa Correta É a letra 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 A Marca a letra A Ponte Imóvel Questão 32 Qual É a placa Obras Veja as placas E a alternativa Correta É a letra B Veja que A placa Aqui De obras Mostra um homem Trabalhando Então Ele está Em obras Ela também Tem Uma cor Mais Alaranjada Questão 33 Qual É a placa Mão dupla Adiante Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra B Marca a letra B Mão dupla Adiante Ela É uma placa Que tem duas setas Uma para baixo E outra para cima Vamos a próxima Vamos a próxima Questão Questão 34 Qual É a placa Sentido Único Veja aqui As placas Marque Uma das Alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Sentido Único É esta placa Com Uma seta Indicando O sentido Único Vamos a próxima Questão Questão 35 Qual É a placa Sentido Duplo Veja As placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Sentido Duplo Esta Placa Com Estas setas Uma para A direita E outra Para a esquerda Formando o sentido Duplo Questão 36 Qual É a placa Trânsito De Tratores Ou Maquinaria Agrícola Veja as placas E a alternativa Correta É a letra D Marque a letra D Veja que aqui Tem uma placa Mostrando uma pessoa Que está Dirigindo Um trator Então É a placa Trânsito De Tratores Ou Maquinaria Agrícola Vamos Vamos A próxima Questão Questão 37 Qual é a placa Trânsito De ciclistas Veja as placas A alternativa Correta É a letra B Trânsito De ciclistas Cuidado Na letra Na letra Esta placa É passagem Sinalizada De ciclista Trânsito de ciclista É a letra B Vamos A próxima Questão Questão 38 Qual é a placa Área Com Desmoronamento Veja as placas E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Área Com Desmoronamento Veja aqui Que Tem esta área Aqui Que mostra Um desmoronamento Vamos A próxima Questão Questão 39 Qual é a placa Pista Escorregadia Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca A Esta placa Aqui É Pista Escorregadia Questão 40 Qual é a placa Projeção De cascalho Veja as placas E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Projeção De cascalho Veja que O pneu Do automóvel Aqui Desse veículo Está Em projeção De cascalhos Então a alternativa Correta É a letra C Questão 41 Qual é a placa Trânsito Compartilhado Por ciclistas E pedestres Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra C Esta é a placa Trânsito Compartilhado Por ciclistas E pedestres Veja que tem um pedestre E aqui do outro lado Lado esquerdo Tem um ciclista Vamos à próxima questão Questão 42 Qual é a placa Trânsito De pedestres Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra B Esta é a placa Trânsito De pedestres Questão 43 Qual é a placa Passagem Sinalizada De pedestres Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Passagem Sinalizada De pedestres Sinalizada Essas Partes aqui Essas linhas No solo Chama-se Sinalizadas Questão 44 Qual é a placa Área escolar Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C Esta é a placa Área escolar Veja que aqui Tem uma criança Aqui Indo para a escola Com a bolsa Aqui de lado Uma bolsa escolar Vamos à próxima Questão Questão 45 Qual é a placa Passagem Sinalizada De escolares Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Passagem Sinalizada De escolares Veja que agora A passagem Está sinalizada De escolares Porque Vemos aqui Uma criança E um adulto A criança aqui Com a pasta Escolar Questão 46 Qual é a placa Crianças Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra B Esta é a placa Crianças Veja que tem uma criança Aqui Jogando bola Lembre-se que Quando tiver uma placa Com a criança Jogando bola É a placa Crianças Questão 47 Qual é a placa Animais Temos a placa As placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Esta é a placa Animais Aqui Aqui temos Aqui uma figura De Uma vaca Lembre-se Quando tiver Esta figura É a placa Animais Questão Quarenta e útil Qual é a placa Animais Selvagens Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra B Marque a letra B Esta é a placa Animais Selvagens Questão 49 Qual é a placa Passagem Sinalizada De ciclistas Vejam as placas Que a alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Passagem Sinalizada De ciclista Vejam que tem aqui No solo Uma marcação De um lado direito E do lado esquerdo Umas marcações Aqui Pontilhadas Então é passagem Sinalizada De ciclistas Questão 50 Qual é a placa Altura limitada Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Altura limitada 4 metros Aqui uma dica Quando Essas setinhas Estão Na vertical Significa Altura Já aqui Na horizontal Significando aqui Largura Questão 50 Qual é a placa Largura Limitada Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra B Esta é a placa Largura Limitada Aqui uma dica Largura Sempre Sempre As setas Aqui Ao lado Estão na Horizontal Quando é Altura Neste caso aqui Da letra A Veja que está Na vertical Aqui está Na horizontal Então É a dica Largura Horizontal Altura Vertical Vamos a próxima Questão Questão 52 Qual é a placa Passagem de nível Sem barreira Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra B Esta é a placa Passagem de nível Sem barreira Lembre-se Lembre-se Que tem Um X Aí É a placa Sem barreira Vamos a próxima Questão Questão 53 Qual é a placa Passagem de nível Com barreira Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Passagem de nível Com barreira Veja que agora Não temos o X Aqui É com barreira No caso A letra A É com barreira É tipo Uma cancela Já aqui Como Foi Passado Na questão Anterior Temos um X E aqui Temos uma linha Do trem Aqui É sem barreira E aqui É com barreira Questão 54 Qual é a placa Cruz de Santo André Vejam as placas Alternativa Correta É a letra C Esta É a placa Cruz de Santo André Veja que tem uma cruz Formando aqui Formando aqui Na placa Esta placa Também Esta cruz Pode aparecer também Na horizontal No solo Então Aqui É uma placa No sentido vertical Mas pode aparecer também No solo Cruz de Santo André Questão 55 Qual é a placa Início De pista dupla Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Veja a placa Início De pista dupla Veja que As setas Estão abaixo Dessa partezinha aqui E formam o canteiro Divide Então quando Essa partezinha Está em cima Chama-se Início De pista dupla Questão 56 Qual é a placa Fim De pista dupla Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra B Esta é a placa Fim De pista dupla Veja que agora Esta partezinha Que estava aqui Em cima Agora está embaixo Quando aparece aqui Isso aqui significa O canteiro Quando aparece embaixo É fim De pista dupla Questão 57 Qual é a placa Pista dividida Vejam as placas A alternativa Correta É a letra Letra C Esta é a placa Pista dividida Ela é bem parecida Com Início de pista dupla Que é esta daqui Mas veja que as setas Elas são todas Para cima Quando elas são Todas para cima Então é pista dividida Então é pista dividida Questão 58 Qual é a placa Aeroporto Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra D Esta é a placa Ela tem a formato De um avião Chamada Aeroporto Vamos a próxima Questão Questão 59 Qual é a placa Vento lateral Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Vento lateral Veja que Aqui temos um coqueiro E temos aqui Que o vento Está batendo Nas palhas de coqueiro Está batendo Lateral Por isso É a placa O nome É vento lateral Questão 60 Qual é a placa Peso bruto Total Limitado Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Peso bruto Total Limitado 10 toneladas Esse Tzinho aqui Significa Tonelada